Vez agora, atenção, largada para o terceiro páreo do programa. Karamari tenta a primeira colocação, lá por fora Cereja Doce avança, por dentro vai avançando Whisky a Gol Gol e Janet Jackson. Karamari tem um corpo de vantagem, Cereja Doce passou para o segundo, Whisky a Gol Gol passou para o terceiro, Banana Nanique em quarto. No final do prolongamento vão se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, é a hora da verdade. Lá por dentro, Karamari tem cabeça e pescoço, avança Cereja Doce por fora e Whisky a Gol Gol, tentando se aproximar no terceiro posto a quatro santos do vencedor. Karamari tem cabeça e pescoço, avança por fora Cereja Doce, Banana Nanique procurando uma passagem ali por dentro, vem tentar os primeiros postos. A 200 do espelho, Karamari está se defendendo, Cereja Doce avança por fora, vem tentar a primeira colocação e Banana Nanique agora com passagem, vem tentar o primeiro posto. Em frente ao totalizador, Cereja Doce tem vantagem, Banana Nanique avança por fora, cruzam a faixa final, talvez vitória de Banana Nanique por fora, mas é bom aguardar o placar.